Está de serviço hoje, meu irmão? Você que está trabalhando hoje? Não trabalha mais não? Já está aposentado, né? Ah, então tem algum que aposenta e continua aí. Mas está bom. Está ótimo. Muito bom. Bom dia. Deus abençoe. Vamos lá. Calma, Georgina. Aí, senhor, tudo bem, graças a Deus? Está boazinha, trabalhando. É a paz mesmo, não pode deixar. Vamos lá. Isso, que bom. Ok. Vamos lá, vamos trabalhar. Esse pastor Sérgio Cardoso está chegando. Vamos dar início, então, à nossa missão de hoje. Passou. Passou. Ministério Bíblia na Rua, com o pastor Adriano e o pastor Sérgio Cardoso, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus, como fazemos todos os dias, neste horário, aqui, no coreto da Praça da Rodoviária, em Itapiraí, São Paulo, Brasil, altos da Serra e Parané, piacaba, no meio da Mata Atlântica. Hoje, é dia 4 de outubro de 2019, sexta-feira, o sol mostrando o seu rosto, sua cara, mas as nuvens estão no céu. Um pouquinho de frio. Vamos começar mais este dia. Estamos no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, Os Seguidores de Jesus. Vamos dar este título. Os Seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade tornaram-se seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Piscídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem filhos na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor em quem estes haviam crido. Então, Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Piscídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atália. Dali foram de novo, dali foram de navio para a Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. e contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem e ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus. Palavra de Deus para o povo de Deus. Vamos agora dizer a oração que Jesus nos ensinou com o pastor Sérgio Cardoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu rei, seja feito a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos um Deus que ouve o que pedimos, temos um Deus que livra-nos do mal, temos um Deus que cuida da nossa vida, temos um Deus, o seu nome é Jeová, temos um Deus, o seu nome é Jeová. Deus abençoe a todos e até a próxima segunda-feira, neste mesmo horário, se Deus permitir. muito bem, muito bem, muito bem, vamos ver aqui como estamos, como estão os nossos ouvintes por esse mundo afora. Rogério Munhoz, Rogério Munhoz, esse não é daqui? Não, da Pirei não, Germério Munhoz, Evelice ou Iadomari, deve ser de algum país do mundo, Zenira, senhor Bonfim, povo lá de Camapuã, Mato Grosso do Sul, morando em Campo Grande, isso, Zenira, é, irmã da minha cunhada, Zenait, Josias Antônio Souza, muito bem, Fábio de Mello, é o padre Fábio de Mello? Pode ser? Tá bom, padre, bem-vindo. Ok, Deus abençoe a todos e vamos encerrar em nome de Jesus.